Bom dia para vocês aí, quase boa tarde já. Bom, a aula da U2, na verdade, a gente estava esperando desde o semestre passado já, a gente tentou marcar com a Cris e era sempre uma expectativa de vir aqui, porque a U2 tem um programa e um conceito de arquitetura que é muito conduzente ao tema do nosso curso e também a muita realidade de São Paulo hoje. Então, a gente sempre falou da U2 desde o começo, a gente tem muitos amigos que trabalham aqui, que são produtores e montadores e publicitários, e sempre todo mundo falava da U2, e inclusive eu mesmo nunca tinha vindo aqui, então para mim vai ser uma aula igual que vai ser para eles, então eu acho que tem essa questão. Bom, na verdade a Cris, a Cris Xavier, ela é formada na FAUSP, e parece que fez uns anos de filosofia antes também, né? Eu até queria que você comentasse depois se tem alguma contribuição aí no seu processo de criação também, que eu acho que deve ter. Bom, ela é sócia do escritório dela mesmo, Cris Xavier Arquitetura, e inclusive na visita passada a gente foi na casa do Gui Pauliello, que tem a Vila Taguaí, que é projeto dela junto com o Helio Olga, que é lá na frente, que alguns intrusos até entraram lá na Vila. Estão convidados também, né? Estão convidados também, né? Então, bom, acho que é isso, a Cris vai apresentar agora um pouco o pessoal do escritório, que eu acho que é bacana, que ela tem uma relação muito próxima e divide muito bem, né? Pelo que eu conheci e pouco agora, mas divide as responsabilidades de uma maneira muito coletiva e colaborativa, que eu acho que é de se invejar, assim, né? Uma inveja boa, assim. Então, Cris, fica à vontade aí. Eu queria apresentar também quem que eu chamei junto, aproveitando a carona, tem um pessoal, a Marília, e um pessoal da POS, que está fazendo um trabalho sobre pós-uso, que é da USP, da FAUSP. Vocês, né? Um grupo que está junto, que estão fazendo um trabalho sobre pós-uso da FAO, né? Então, incluiu nessa visita da Escola da Cidade. E aí eu fiquei de apresentar para vocês, aí depois vocês conversam, é o Fefa que vai fazer a ponte com as pessoas da U2 para vocês encaminharem o trabalho, né? E aí tem também o Celso, que eu convidei, que é um arquiteto já formado há mais tempo na FAO e tem uma história muito interessante. Você quer contar um pouquinho? Você trabalha nos órgãos públicos? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura, muito tempo no patrimônio histórico, uma boa parte do tempo no Centro Cultural São Paulo, que é onde eu estou, e onde a gente pretende retomar uma pauta de arquitetura mais constante, porque ela tem sido só muito episódica. Então, é um arquiteto muito legal e bacana, é bom estar presente e fazer essa ponte também, né? E o Alê, que é um arquiteto também convidado pelo Fefa, o Fefa que é da equipe do projeto da U2 aqui, forte, né? E trabalha na Peabiru, Alê também. Então, vocês podem contar um pouco só de onde vocês vêm, dizer, o Fefa como da equipe, tá? Então, além de fazer esse trabalho, quer dizer, só para contextualizar, quando eu comecei convidado pela Cris para vir fazer parte da equipe aqui no A2, ao mesmo, uns meses antes, eu fui convidado pela Peabiru para tocar uma obra de mutirão. E o que é a Peabiru, que eu acho que é interessante contar? Peabiru é uma assessoria técnica, fundada no tempo, pouco depois, no final da gestão da Erundina, em função do programa de mutirão em São Paulo. Quer dizer, está nesse contexto da produção de habitação social e da política de habitação social. Então, quer dizer, esses dois trabalhos, quer dizer, no caso, quer dizer, o Alê, colega, a gente trabalha junto lá, fazendo trabalhos de habitação, Minha Casa Minha Vida, de reurbanização de favela, junto ao poder público. E aqui uma outra realidade completamente diferente. E aí aproveitou a sua ocasião, chamou o Alê. Então, aí depois a gente comenta. Então, o Alê, aí tem o Rodrigo, que era estagiário lá. É da FMIU, não é, Rodrigo? Rodrigo é estudante da FMIU. Então, quer dizer, acho que também o legal dessa iniciativa de vocês aqui é a gente poder juntar gente, que é isso que, na verdade, a gente tem que fazer. Temos que cruzar e fazer rede, compartilhar experiências dos diversos pontos, dos diversos lugares, para a gente poder... E tem mais alguém, porque era pessoal da FAO, vocês, alguém... Cadê? Tem o Mau, que é marido da Tati, que é da equipe de arquitetura, com o filho, o João. Então, Tati, fala um pouco da sua história de arquitetura e da equipe. Trabalho com a Cris desde 2007. E, na verdade, eu comecei a trabalhar com ela um pouco no meio do caminho da Vila Ataguaí. Mas eu fiz pouca coisa. E, nisso, a O2 chegou, o projeto da O2, e eu estou desde o início. Então, a gente trabalha de uma maneira bem assim mesmo, né? Desde o começo, levantamento, enfim, essa ajuda, mais contato humano, que foi bem importante, que depois, ao longo da conversa, vocês vão ver. E foi um processo bem legal, porque, na verdade, praticamente eu fiquei com a O2 esses cinco anos, entendeu? É muito intenso, foi um trabalho muito intenso, muito legal. E aí, terminando no fim da O2, que foi o ano passado, né? Um pouquinho esse ano, que aí veio o João, entendeu? Então, o João, graças a Deus, ele conseguiu... Está aqui o mal, o pai e o João. Nasceu pós O2, porque foi um trabalho muito intenso e muito bacana. E vocês vão ver que foi uma questão, uma coisa mais humana, técnica e humana também. Que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que dosar, essa questão da arquitetura. Que tem que passar por isso, entendeu? Vocês que são estudantes, vocês vão sentir e vão... E desde a época de faculdade, eu tinha essa vontade de trabalhar no coletivo. Tanto é que eu sempre comentava com a Cris, que foi uma coisa meio natural. Acabei caindo na O2, não porque estava trabalhando com a Cris, mas porque meio que foi, que ia ser outra equipe, enfim. Coisas do acaso. Mas eu falava para ela que tinha muita... Era meio similar com o SESC Pompeia, entendeu? De ter colocado, não em questão de conceito de arquitetura, mas de forma de trabalhar no sentido de ter um escritório de arquitetura dentro da obra. Então, isso foi, na verdade, o que eu falo hoje foi a minha escola, entendeu? De obra, porque antes eu trabalhava muito com projeto executivo. Então, eu não tinha esse contato tão direto com obra e com pessoas e tal. E era um pouco frustrante. Agora, aqui na O2 foi o todo, entendeu? Muito bacana essa coisa de projeto, de obra, de pessoas que usam o espaço, de fornecedor, desde a moça da limpeza, o cara, o servente, enfim. Lidando com todo tipo de pessoas e de situações. Isso é muito enriquecedor, muito bacana mesmo. A Tati fez faculdade em Londrina. Eu fiz em Londrina, eu fiz em UEL. Foi em São Paulo desde 2004. Enfim, aí caí nessa coisa aqui. Então, eu fiz com a Tati e a Ana. A Ana. Bom, eu sou a Ana. Eu comecei a trabalhar com a Cris aqui em 2009. Foi no momento que eu estava bastante desiludida com a arquitetura e foi muito importante. Porque, depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu vi que era possível fazer trabalhos muito interessantes. No momento que eu comecei a trabalhar aqui, eu estava fazendo pós em administração na GV, que eu imaginava que talvez eu fosse ter que abandonar o trabalho com a arquitetura. Mas, aí, acabei após e cheguei à conclusão que foi só para abrir, assim, arejar a cabeça. Mas, realmente, a arquitetura era o que eu gostava. E foi muito interessante mesmo. Aqui, o que eu fiz mais foi a parte de conversar com as pessoas e entender o que elas precisavam de mobiliário. Porque a gente desenhou todo o mobiliário e executamos na marcenaria de cenografia da O2. Então, isso foi muito legal. Conhecer a parte de cenário deles e executar com os marceneiros. Foi muito enriquecedor isso. A Ana fez FAO no Mackenzie. E teve esse percurso dessa pesquisa em outras áreas. Fiz Mackenzie. E, hoje em dia, quando aparece alguma coisa, eu trabalho com a Cris. Mas, também, trabalho um pouco com meus pais e faço obra de escritório dessas de 60 dias, assim. Você entrega aí. E ajudou. A O2 ajudou essa loucura. No final das contas, é isso. A gente organizou um curso livre baseado um pouco na escola itinerante que a gente tem na Escola da Cidade. Que são essas viagens que a gente fazia quando era estudante para a Ouro Preto. Para essas capitais de arquitetura. Essas cidades de arquitetura que é considerativa, histórica e tal. E, daí, a gente sentou e pensou. Pô, a gente viaja para o país inteiro e não visita São Paulo. E, só que daí, a gente pegou esse enfoque de fazer uma questão mais voltada à arquitetura contemporânea. Porque essa arquitetura histórica que a gente conhece, normalmente, tem oportunidade de ir. O SES Pompeia, a FAO, essas grandes obras que são públicas. Conhecidas, públicas. E a outra coisa de ser contemporânea é de conseguir trazer o autor para explicar. Porque eu acho que aí você consegue transmitir para os estudantes exatamente qual foi o conceito. E conseguir compartilhar esse processo. Porque, pelos livros, publicações, às vezes, fica meio faltando algumas peças para eles entenderem o projeto inteiro. E, com a visita, eles acabam entendendo tudo. Ou mais, um pouco. Ou mais, até. Não, não, digo mais um pouquinho, não tudo. Exatamente. É, tudo, talvez, é difícil, né? Mas, eu acho que só o fato de contar o processo, todas essas coisas, ajuda muito. E, também, a gente acredita, e espero que tenha algum retorno depois de vocês, que é a questão, se isso colabora também na prática do projeto em si, né? De vocês sentarem e conseguirem absorver algumas coisas que vocês viram nas aulas. E levar para a prancheta, lá, para os traços iniciais, né? E para todo o processo. É um meio que, quase que, dentro do pensamento que a gente tem, é um auxílio a uma aula de projeto, entendeu? Sim. De fato, né? Então, a gente vai para uma sala de reunião e vamos conversar sobre um PowerPoint que a Tati preparou com o Fefe, em cima de umas conversas nossas todas, para ter uma coisa de conceito do projeto nesse PowerPoint, todo mundo lá de novo, a gente vai se enfiar... Nossa, vai ficar meio apertado lá, mas vai ficar em pé, que a gente... Tá. A gente faz esse PowerPoint que a gente sente que é importante, porque tem, como é uma reforma, né? Tem uma coisa do antes e do depois, a gente quer explicar um pouco o conceito do projeto. E aí a gente bolou uma coisa que é, tem a etapa 1, que é aqueles pedaços daqueles galpões de lá. Porque aqui no fundo é uma área grande mesmo, são 5 mil metros, num terreno de 7 mil. E a gente trabalhou tudo, área externa, interna. Então, é bastante grande para ficar, fazer uma excursão, assim, falando o tempo todo. Então, vai ficar a Tati na etapa 1 lá, a Ana na pós, o Fefa nesse prédio todo aqui dessa etapa 3, né? E eu vou ficar mais ou menos aqui. Então, basicamente, uma coisa geral aqui, muito simples, descritiva, essa é uma meia quadra aqui na Vila Leopoldina, que o pessoal da U2 usava esse prédio aqui de trás, né? Que é esse, que depois, como a planta também é complexa, quem tem mais interesse em olhar e responder com a planta, vem aqui e faz isso, por conta. Aliás, tudo meio arquiteto, fotógrafo. E está no caderninho também. Está no caderninho e tal. Então, mas esse prédio aqui, que é esse prédio aqui de trás, eles já alugavam. E aí, quando compraram toda essa meia quadra num leilão, que aí que foi chamado para a gente fazer um projeto, né? Então, é uma reforma e uma reforma que tinha que ter sido feita com as pessoas ocupando, né? E é um processo de transformação nesse sentido. Então, eu só queria colocar aqui o formato, que eu acho que é sempre interessante, antes de falar todos os conceitos e tal, como que a gente, como arquiteto, se organizou diante dessa demanda. Então, a gente fez, num primeiro momento, todo o levantamento da realidade física, todo o levantamento dos programas, apresentamos um estudo preliminar, discutimos com todas as equipes aqui, e aí um anteprojeto, tá? E tudo isso, em termos de proposta de arquitetura e tal, a gente fez um pacote por esse trabalho, né? Em termos de custo, e a partir daí, do anteprojeto, a gente montou um escritório interno aqui na obra, que vocês vão ver, para poder desenvolver todo o processo de executivo junto com a obra, por ser reforma também. Então, e aí, a partir daí, toda a equipe era um custo de produção. Então, eles são uma produtora, Então, a gente usou a produção do espaço como um trabalho de arquitetura. E aí, vale dizer que a concepção geral que eu acho de arquitetura, e que no caso aqui coube muito bem, é que a arquitetura é o espaço construído sendo usado. Então, você tem que pensar no uso do espaço antes, fazer a proposta, construir o espaço, usar o espaço, e garantir que isso chegue ao fim e seja usado. Então, vocês estão fazendo o pós-uso. Quer dizer, é uma coisa que, realmente, todo esse percurso é arquitetura. Arquitetura não é produção de projeto. Montar um escritório e fazer um monte de projeto e vender projeto. Arquitetura, no nosso entender, é projetar, fazer sair a coisa e garantir o espaço pronto sendo usado. Então, cada história de projeto é uma. Então, a gente vai contar a história da U2. Então, cada projeto... Então, eu entendo assim, você falou, ah, o escritório. Na verdade, não é nenhum escritório. Eu me sinto como uma arquiteta que monta uma equipe de trabalho, que, em geral, muitas vezes a gente vai se repetindo nos trabalhos ou chama outras pessoas. Monta uma equipe de trabalho para fazer aquela história, né? De projeto junto com obra e chegar no espaço pronto. Então, conforme a demanda, né? Então, aqui no caso, a gente entendeu como é essa produção. Então, a equipe, né? Deu super certo. O FEFA, com essa experiência, a gente viu que aqui tinha uma demanda de um enfrentamento, né? Com a produtora, publicitários, etc. De obra, com reforma e tal. E o FEFA tem uma proposta de arquiteto meio autônomo que se permite entrar nesses processos e em cada história muito dessa forma. Então, se dividiu meio período no Peabiru, mutirão lá com vocês, meio período aqui e deu super certo. Ele ficava só na obra, trabalhando com equipe de construção, desenhos. Tem os desenhos incríveis à mão, né? Para resolver problemas de obra, detalhamento de arquitetura e tal. A Tati, que gosta muito dessa experiência de gerir as pessoas e produção de desenhos ao mesmo tempo super organizados, todas essas pranchas, os layers e tal. Ela ficou responsável por toda a produção em AutoCAD, coordenar as pessoas complementares junto comigo, né? E garantir as conversas com coordenadores e tal, os apagascêndios humanos, porque ela gosta. Então, cada pessoa no seu melhor dentro desse todo. E a Ana, que tem essa coisa bem destinada de coisas mais minuciosas, mobiliário, isso e aquilo, e gosta de fazer as coisas rápido, ficou com as demandas meio corridas e detalhadas, tudo isso junto comigo. E aí entrou... O Henrique foi embora? O Henrique, que é um engenheiro de elétrica que faz a manutenção aqui, trabalhou direto, vocês vão ver na pós e tal, com você muito, né? Decidindo projetos e tal de elétrica e tal, que vocês vão ver aí. É uma equipe, é um cara de equipe, ele é um engenheiro, muito adora essa parte de estar dentro da obra. Então, ele é um engenheiro elétrico e manja muito de hidráulica, né? Mas a formação dele é de engenheiro elétrico. Então, quer dizer, por exemplo, após, para vocês terem uma ideia, a questão de infraestrutura para o funcionamento, são equipamentos muito complexos, complexos de demanda de infraestrutura. Então, em duas mesas de dois computadores, você chega com seis a oito conduítes de três quartos de cabo. Som, imagem, tipo, um vai para uma sala, outro vai para outra sala. Quer dizer, então, entender isso, realizar isso tecnicamente, é transformar isso em arquitetura, que é o que a gente pôde fazer aqui, que é uma coisa que é muito difícil você encontrar. Você fala, ah, o cara fez, tem outro projeto, então o cara dá para o engenheiro de ardeira elétrica, aí ele faz o escritório e quando você chega, você fala, puta, o cara passou o negócio aqui, mas é horroroso. Então, a gente estava vivendo e fazendo arquitetura junto com todos. Quer dizer, então, a contribuição do Henrique é incrível, porque a demanda de infraestrutura aqui é muito grande. A carga, a demanda elétrica é muito grande, a quantidade de... Quer dizer, depois, se alguém estiver interessado, a gente discorre um pouco sobre isso. Mas vocês vão olhar, quer dizer, toda a infraestrutura, ela está na história industrial, quer dizer, do reaproveitamento industrial, na questão de ser galpões, galpões industriais, ela está toda exposta. Então, ela conta uma história, você consegue acompanhar, a água vai para onde, a elétrica vai para onde, quer dizer, isso aqui está aqui por causa de manutenção, por conta de uma série de coisas e da própria característica que a gente encontrou aqui. Enfim, então, tudo isso está sendo discutido e a gente vivendo o dia a dia, fazendo projetos, já vivendo a manutenção. Porque imediatamente que as pessoas estão aqui, as coisas dão problema. Então, você percebe as bobagens, os acertos, você consegue rever, modificar. Então, é uma experiência de processo incrivelmente intensa. É, evidentemente, processo por ser também uma reforma. Então, você já lida direto com a coisa, e aí, ao mesmo tempo, tem que ir fazendo arquitetura junto, garantindo a arquitetura e tudo isso. Então, quer dizer, isso a gente pode contar de várias maneiras, aqui, ali, ali, ali. Então, eu acho que a gente pode ir para a sala de projeção, porque a gente tem uns conceitos que eu acho que são importantes, você vê fora. Sala de reunião. do espaço antes e depois, e aí, depois, dá essa soltada, né? Isso, né? Ô, Cris, e uma coisa que eu acho que é legal falar também, porque o Fernando Meirelles, que é arquiteto também, que todos vocês conhecem, né, o diretor, e você falou que ele teve uma participação também nas discussões, que ele participou muito da coisa do espaço. Seria legal você contar isso também, porque ele é arquiteto, mas também não exerceu, né? Então, a O2, né, é uma produtora de filmes, que são três sócios. O Fernando Meirelles, que é de formação arquiteto e cineasta, mas gosta muito de arquitetura. O Paulo Morelli, que também é arquiteto da mesma turma, e cineasta e tal. E a Andréia, que é uma pessoa que faz a parte, né, ela é de formação comunicação social e também é uma diretora. Então, dentre os três, o Fernando foi o eleito para conversar sobre o projeto que escolheu ele, que me chamou. A gente, que toda a parte conceitual e todas as aprovações de conceitos do projeto, tudo o que a gente tinha que decidir, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o cliente, assim, né, dentro da produtora, foi o Fernando, que foi um privilégio, porque ele é um arquiteto e muito interessado e ativo, então ajudou muito nessa troca. Então, a gente fazia esse trabalho da parte mais criativa, que ele falou, quero ficar com o filé mignon nesse sentido, a parte mais criativa, mas também para nós era bom, porque era o próprio dono, e com a sensibilidade e criatividade dele também é um trabalho muito rico, né. E a implantação aqui de tudo, porque a gente bolava as coisas, mas tinha que fazer sair. Tem o Wesley, que é o administrativo financeiro, que precisamos dar o crédito a ele, que é a pessoa que cuida do dinheiro, que faz sair, que conversa com as pessoas, a gente montou um gerenciamento personalizado, que a gente chama. A gente se reunia semanalmente, arquitetura, né, eu e às vezes alguém da equipe conforme o assunto, mas era eu, o engenheiro e o Wesley. Então, isso, né, que eu acho que é um desafio muito nosso, é nos vermos como gestores de um processo, que cada história você vai chamar as pessoas que são, as que vão fazer sair a coisa, né. Então, no caso, tinha o Fernando nessa posição, né, de pensar e soltar como dono, então tinha esse poder, mas o dia a dia da implantação da obra era gerido pelo Wesley, o construtor, e eu, assim, com a equipe. Então, é, a gente fica sempre atenta, eu procuro ficar sempre atenta dentro daquela história de projeto, que, no fundo, para garantir o projeto de arquitetura pronto, que é a meta, na verdade, do arquiteto, né, quais são as forças em jogo para decidir aquele processo, né, porque às vezes você pensa uma coisa e não vai sair aquela coisa, né, Então, como que faz para a arquitetura estar sendo considerada no tempo do projeto e, ao mesmo tempo, na coisa construída até o fim. Então, nesse sentido, é um processo a ser gerido, né. Então, comentou do Fernando, né. Então, assim, só para também, só não falar de processo, já dá uma noção de espaço, depois vocês vão ver pelas plantas. Esse espaço, eles estavam usando, esse prédio todo, que é onde vai estar o FEFA recebendo aqui vocês depois, a gente começou a obra, etapa 1, daqueles vidros para lá, era um monte de galpões de oficina de carros, estava totalmente cimentado e tal. Aí a gente fez primeiro elenco, que tem lá, financeiro, né, aí o elenco que estava ocupando provisoriamente aqui foi para lá, o financeiro que estava lá dentro foi para lá e todo mundo, essa turma mudou. Aí a gente pôde começar a obra daqui e o tempo todo a gente tratou como obra no vizinho, eles trabalhando aí, tudo fechado, a gente foi um, mudou um povo para lá. E o nosso escritório era lá, depois o nosso escritório veio para cá, a obra veio para cá. Após, ocupava 300 metros ali, foi para mil metros lá, então o perímetro, né, então a pós está para lá, aqui todo esse eixo ficou produção, produção de cinema e TV que precisava ser ampliado, publicidade que já tinha, né, então basicamente foi criar espaço para cinema e TV e melhorar as condições de ampliação da pós e articulação dos espaços, né, aí lá a pós e ali ficou toda a parte de produção executiva e reuniões e aqui produção de publicidade, produção de cinema, então tem uma pegada simples nesse sentido, né. Vamos lá ver o PowerPoint que mostra as imagens? Qual sala? Sala azul. Os créditos do PowerPoint, Tati, né, Você ajudou também? Não tem nada demais. Não tem nada demais. A ideia, a ideia é... Não, é um assunto que a gente sempre conversa e a gente já tentou fazer um monte de recortes. É muito difícil. É, deixa eu falar uma coisa. Então, a ideia é sair do contexto da cidade e entrar, chegar até os processos de trabalho. Certo? Então a gente vai sair, essa é a ideia. Essas imagens, quer dizer, começa com essas três imagens que a gente estava selecionando, a Tati fez essa primeira foto e a gente fez ali, né, então a Bauman tem esse pórtico de entrada, né, com esse recorte em chapa, né, uma estrutura de alumínio, daquilo tipo a Lucobond, tudo recortado, né, com essas máquinas laser e tal, que o pessoal de produção gráfica, né, que é o Celso que fez. Que a gente tinha uma ideia de fazer isso com chapa, né, uma coisa com serralheria, que tem muito trabalho em serralheria, que vocês vão prestar atenção para uma coisa importante aqui. Mas, enfim, e aí apareceram três imagens interessantes que a gente achou que, do ponto de vista... do ponto de vista alegórico, mostram, revelam um pouco de tudo, né, e foi engraçado, vendo essas três imagens, uma espécie de... uma síntese de imagens do que a gente faz, né, quer dizer, é uma bobagem, mas é legal. Então, e aí a gente vai começar, quer dizer, a ideia não é demorar muito, embora sejam bastantes imagens, mas a gente pegar um fluxo aqui no Vitória da Rodolfo, tá bom? Vamos lá. Essa mesma imagem, a sombra é o sol, é o sol batendo, e, isso aí deve ser oito e meia da manhã, né, e aí traz essa... Ficou ótimo essa, né? E essa eu compro. Essa é a pista de dentro, não que é flexo, então, quer dizer, é uma coisa... Sem Photoshop, né? Tudo sem Photoshop, toda gente. Às vezes até com celular, essa foto de celular. Essa sempre com celular, é. VGA, os mamacinhos... Não, o que é interessante disso, né, que eu gostei da escolha dessa foto que vocês puseram, porque esse é um assunto que a gente vivia o tempo inteiro conversando, que está desde o conceito do projeto. Como lidar com aqueles galpões todos super detonados de oficina, cimentada, etc, e tal, e criar uma linguagem de arquitetura, ao mesmo tempo considerando que é uma produtora de filmes. Então, essa questão da luz, recortes, imagens, vários layers, sejam layers em autocad, sejam layers de cenas, sejam layers em gerado, toda essa coisa dupla que você olha de um lado, olha de outro, aberturas e entrada de luz, a gente, a todo momento, falava disso. Então, pode abrir aqui, pode abrir ali, então, para nós são janelas, né? E, ou imagens, então, conseguir essas imagens, e a gente hoje, cada vez que a gente vem, a gente olha alguma, né? Então, de repente, isso que foi legal, quer dizer, o trabalho, então, muito bem escolhido, essas aí. Então, aqui, é uma coisa que, logo no começo da proposta, a gente localizou, quer dizer, Vila Leopoldina, galpões, bairro em transformação, galpões de carro virando espaços de trabalho, produção cultural, etc. E, então, a gente, como arquitetos, urbanistas e produtora de cinema, eles, empresa de comunicação, não tinha como não considerar a fronteira com a cidade, a relação com a rua, com a calçada. Então, o projeto, uma meia quadra, a gente fez uma proposta de relação com a rua para cada pedaço de rua em função do espaço interno, que mostra de fora o que vê e de dentro o que vai. Então, aí tem uma aproximação, você foi indo, foi em 2007, que tinha o depósito de caixarias ali. Nossa, foi muito rápido, né? Aqui, aqui hoje, vocês vão ver nesse condomínio da esquina, que tem seis torres, eu acho. Foi paralelo à coisa. A gente chegou, era uma favelinha com as caixas, né? Não, isso até aí, para nós, como arquitetos que é curioso, né, que esse bairro, aí, tem uma certa tristeza, assim, você tinha esses galpões, e podia ter uma transformação nessa linha e reprodução disso tudo, né, e esses espaços de caixaria de apoio para o SEASA, mas dentro do zoneamento que teve ali, aquele de 2005, 2006, virou uma área de residencial, não misto, então, aqui estava provado como misto, então, pode continuar, e com um coeficiente de aproveitamento muito alto. Então, a tendência desse bairro vai ser, no meu entender, infelizmente, virar um tipo Itaim Moema, em termos de quantidade de residências em prédios. Então, a gente acompanhou muito nesse, que a Tati mostrou. Ela tá aqui e virou. Se ela tá aqui, e daqui a pouco, né, de repente sai, e o que vai ser, todo mundo tem que ficar ligado. É falar de que vai ser parque com a habitação, no inteiro. É, ou se, de repente, vira um monte de habitação com o parquinho. É. Entendeu? Então, qual que é o negócio que vai acontecer? Porque a tendência aqui foi, a densidade que tem lá. Dá pra ver que aqui, tem na frente, naquela rua Arouaba, essas duas construções que foram concomitantes da nossa reforma, e aquele... Aquele gramado, aquele... Desculpa. Aquele caixaria que virou... tiraram a caixaria nesse tempo da nossa obra e virou isso por um número de peus. E aqui, olha, no começo, volta lá, aqui não tem nada, vazio, e aqui. Então, quer dizer, aí, mais ainda, né, vivendo isso, a gente quis forçar essa relação mesmo com o bairro, né, e aí, era sempre muito poucas árvores, ah, você pegou essa foto da... legal, olha, com as construções, tá. As sombras são sensacionais. As sombras são sensacionais. E aí, outro logo, né, assim, as sombras são sensacionais. É, e essa coisa que você falou, né, Cris, de abrir pra cidade, então, uma coisa interessante, que pode ser que ela fale, é, foi interessante quando ela propôs, ah, os vidros, né, os muros, as aberturas, e muitos, muitos dos sócios, quer dizer, na verdade, dois sócios, né, ai, que medo, a gente vai abrir esse pessoal da rua, a esses, né, É, porque ainda é uma ocupação no Estado. É bem degradável, ainda tá, né, esse lado de cá, que vocês vão ver, como que a gente vai fazer um vidro, um muro de vidro? Um ponto de venda de crack, um ponto de consumo de crack. Porque as pessoas acham que a segurança é esse negócio do muro, né, esse murar. E eu vi isso justamente pelo contrário, falou, não, gente, a gente tem que se mostrar pra cidade, fazer a cidade, entrar pra dentro, pra gerar isso mesmo, né, então, isso foi bem interessante, né, então, a proposta dela entrou nesse momento, de degradação total, eu até agora, devia ter colocado aquela foto que a gente tirou quando fez o remontamento, que você tirou umas fotos de lixo na rua, muito legal, assim, então, mas pra vocês entenderem que o conceito inicial dela, que permaneceu até o final, foi construído, é, ela mostrou nesse momento bem crítico, e foi aceito, foi aquilo que ela falou, teve a ajuda do Fernando por ele ser arquiteto, e gostar de arquitetura, não atuar, mas gostar dessa força, que conseguiu dar, enfrentando, de repente, os outros só. É, e a Tati, que também participou ativamente no processo, tá falando tão assim, né, o conceito dela, porque realmente, nessa primeira parte, essa definição do conceito e tudo, foi bem direto com o Fernando, assim, eu como arquiteta, e o Fernando como sócio e dono, né, então, quer dizer, a ideia é o que fazer, né, nós estamos instalados num prédio, que é esse aqui, funcionando como uma produtora, aquele pau total, produção de publicidade que eles eram, né, o que fazer com esses novos galpões, detonados como estão, num bairro como esse, qual vai ser a transformação? Então, como o trabalho de arquitetura, foi abrir espaço na cidade, para uma proposta de relação, num bairro que está em transformação, e que vai numa linha, a gente tentar alguma outra coisa diferente, e abrir espaço para a produção de cinema, TV e tal, então, isso foi uma coisa toda, um conjunto, né, e esse abrir espaço para nós, se traduziu em aberturas, né, então, ah, tá, e aí o conceito também, então, putz, a Tati, você foi mestre em escolher essas fotos, porque aí você começou a participar disso no escritório, e a gente com aqueles livros, aquelas coisas, então, vale contar um pouco essa história, porque quando eu entrei aqui, o Fernando falou, Cris, daquele jeito bem prático dele, e entramos, entramos aqui, isso aqui estava sendo usado, a recepção entrava aqui, sobe e desce, sobe e desce, e entra, aquele superativo que a gente transformou para lá, produção ali, todo mundo trabalhando, apertado, após ali, aquela energia, aquele negócio, nós precisamos usar aqueles galpões, mas eu tenho medo, de que, como que vai ser isso, porque no fundo aqui, a gente descende as coisas nos corredores, tem uma coisa de improviso, tem uma coisa da criatividade por esse caminho do dia a dia, e o arquiteto, medo do, ainda, que sendo arquiteto, medo dos sócios e todo mundo, que o arquiteto viesse com uma proposta racional, de botar uma ordem, ajeitar um espaço, nivelar, tanto pelo custo, porque cada galpão era um, como que é uma área enorme, vai custar um monte, nós não vamos demolir e fazer outra coisa, nós não vamos ficar uniformizando tudo, e, de repente, essa situação de troca, e de encontro, e de criatividade, que rola aqui, como que vai ser se perdendo? Então, ao mesmo tempo, esse sobe e desce, sobe e desce, não sei o que, salinha de drywall, e a precisa de uma sala faz, aqueles fios passando para todo lado, aquele negócio, tudo bem, super qualidade de produção, mas de espaço, era cenário atrás de cenário, aquela loucura. Então, eu falei, olha, me deu aquela sensação de desespero, aqueles galpões ali, eu falei, nossa, parece um troço de reurbanização de favela, desculpa, mas é como ser, sabe, então, botar em ordem aquela coisa, os corredores e tal, no entanto, então, eles tinham duas opções, assim como as cidades ocorrem de maneira acumulada, ou com coisas e tal, e a vida rola, então, vocês podiam continuar assim, vão ocupando lá e fazendo os filmes, mas eu estaria fora, ou vamos fazer um projeto e tentar botar um pouco de uma ordem, ao mesmo tempo, que ordem são, então, onde a gente vai buscar? Centros de cidade, quando são feitas de forma orgânica e mais natural, que, no meu entender, eu acho que são interessantes, que, quer ver, volta um pouco, então, a gente reuniu uma porção de coisas, então, são as vielas, as portinhas, os pátios, os caminhos, todos os percursos, a novidade que você consegue encontrar nos cantinhos de uma cidade, e que isso, mesmo que aumentasse a área, não ia perder essa situação da criatividade que eles viam nesse encontro de corredor, então, no fundo, é como um desejo de rua, de criatividade, de produção criativa e troca, como numa cidade, então, a gente foi buscar essa referência de cidade na proposta do estudo, é engraçado porque, quando a gente fala isso, o funcionamento deles é muito implicado, tem os setores e tal, tem os setores aqui, e como eles estavam ocupando isso aqui, eles estavam completamente desagregados, embora a gente enxergasse, ela enxergou, o Fernando enxergasse, uma necessidade de costura, de costura de convivência, de espaços de encontro, então, quer dizer, quando eu cheguei, isso já tinha acontecido, toda essa referência me foi colocada no dia a dia, não previamente, não, só a Tati, só a Tati, enfim, mas é muito claro que, com a arquitetura, e assim, eles tinham alguma necessidade difusa, de acontecer alguma coisa, de acontecer de uma transformação, uma necessidade de transformação do espaço, porque você comprou um negócio, tem que ocupar, e uma forma, então, a maneira que eles foram se pensando, nós fomos pensando na arquitetura, é o mesmo tempo, a gente propunha pensamentos, formas, questões para a própria organização da O2, a própria maneira deles olharem para a própria empresa, como negócio, como convívio, como otimização, como sei lá, eles olham pelo lado deles, a gente olha pela arquitetura, eles olham pelo lado deles, Mas isso de forma natural, não é? Era essa... Era isso que estava acontecendo, quer dizer, então, a arquitetura ia se amoldando a essas, então, era uma coisa que não estava, olha, nós queremos um... Não tem, não tinha um briefing claro, Não, tinha aquela coisa, integração dos novos espaços, a produtora, com mais banheiro, áreas para cinema e TV, tal, não sei o quê, tal, tal, então, a gente tinha que bolar, como que articular nessa linha, então, a solução foi buscar essas referências, né? Então, mesmo isso, entraram essas... Quer ver? Volta naquela. Então, essas histórias dos espacinhos, das escadinhas, do chão de pedra, então, tratar, e as entradas de luz, por isso, eu achei legal as que vocês escolheram, porque isso aqui foi muito mesmo das referências, essa abstração que você tem de uma entrada de luz e uma abertura de janela, uns raios que entram, umas escadas que saem por fora, tipo, está daoando, ou não sei, sabe? Toda essa coisa que tem uma desordem, mas com o critério de conforto, né? situação de espaço de encontro, troca, entrada de luz, circulação, e um ordenamento do espaço, e um ordenamento da desordem, nesse sentido dos caminhos, vielas, pisos, foi a proposta, né? Ah, sim, isso foi defendido no estudo preliminar, era arquitetura e paisagismo desde o início, para não ter aquela história do paisagismo no segundo momento, e que não ia rolar se fosse assim, tipo, está acabando, tchau. E o bairro pedia mais árvore e mais tal. Então, a gente partiu dessa, então, eles ocupavam esse prédio aqui, que é esse, isso tudo foi comprado, uma mistura de propriedades e oficinas variadas, tudo cimentado com janelas fechadas. Então, esse é um levantamento que a gente fez primeiro do espaço minucioso, né? Plantas, cortes, elevações, desenhos, fotos, etc. Aí, assim, aí agora você acabou colocando, né? Antes, muros fechados, a ideia de ir abrindo e colocando jardim, né? Então, aqui... É, uma sequência de situações que são antes e depois, né? Essa parte de um estacionamento, então, sempre também a preocupação, mais jardim, mais pisos drenantes, mais luz, mais, né? Então, aqui, essa entrada onde vocês chegaram, era um galpão assim, né? Fechado, com esse tipo de janela e tal. Então, a gente elegeu, que aí depois vocês vão ver na planta, esse eixo de entrada, um eixo verde, que é esse que estoura aqui. Aí, ele é um... A divisão é um vidro, então, nada de um muro único fechando um feudinho, né? Então, o jardim saindo de forma meio desordenada. A gente escolheu várias maneiras do jardim sair na fachada, que sai de forma desordenada, entre aspas, mata atlântica mesmo, né? Saindo para a rua, usando esse espaço da rua, criando uma praça na rua com mata. Daqui para lá... É. Então, essa ideia aqui, esse é o galpão que tinha esse formato, já tinha esse muro duplo, como vocês estão vendo. Então, o que fazer com isso? A gente fez uma circulação, e esse, como estava na planta, a gente organizou elenco, figurino, arte. Então, é tudo do trabalho deles, que é curioso, é interessante e tal, e pode mostrar. Então, a gente, vocês vão ver, trabalhou aí muito com essas aberturas, espaço para colocar sobras de cenários, faz um cenário interessante, que não quer jogar. E tem muita produção de lixo, essa coisa de publicidade, assim, essa é a minha visão, na verdade. Então, mas, de repente, tentar usar meio rápido, isso de um jeito interessante, põe na janela, tira, troca, panos coloridos, a gente chamou a Renata, que para fazer a parte de design têxtil, trabalhou em todas as etapas, no elenco, figurino e arte, a gente trabalhou com panos mais coloridos, recortados, vocês vão ver. Então, essa conexão da rua, o que de trabalho deles, eles mostram, da O2, e essa troca. Então, essa fachada foi muito trabalhada nesse sentido, e entradas de luz. Então, pode ir. Aí tem que ter uma entrada independente para o elenco, é essa que sai ali naquele cantinho, para cá. Aí, como o Fefa falou, tinha essas aberturas, e o jardim ou vem por cima ou vem por baixo, não sei o que, se quiser olhar lá. Do lado de cá, da recepção, então, era um ponto de inflexão, assim, daqui para lá. Era uma proposta deles mostrarem o trabalho, e da recepção, que é o ponto de entrada único, que fosse fluido, como se fosse na rua, que você meio que vai entrando, cria uma intriga, aquele negócio de gaiola, disso e daquilo, eu fiquei resistindo até o final, até keyproof, entendeu? Veio a porta e foi, entrou e está dando certo, aí o Fernando apoiou e tal, então, tem esse aspecto da rua que entra. E do lado, volta só um pouquinho, Fefa, da recepção para cá, a proposta era um jardim interno, aqui, né? E a proposta era, aqui ao contrário, ser um muro que recebe produções artísticas de outras pessoas da cidade. Então, a gente entrou naquele Color Plus City, para o pessoal que quer fazer grafite e tal, escolhe o muro e faz, né? Então, o de lá mostra o trabalho de dentro, e o daqui recebe de fora, porque aqui é a pós-produção, todo esse muro, e a pós tem um jardim interno, que aí vocês vão entrar, que é essa situação também do muro, o jardim interno, todo esse fechamento amarelo é a pós, aqui você tem uma rua interna que sai, que atravessa, que tem mais jardim, também um fechamento de vidro e uma pracinha fora, e esse roxo é o que já era, antes era assim, né? O roxo, esse murão e tal. Então, foi basicamente um trabalho assim, até que eu acho que delicado, com um custo não muito grande, de fazer as aberturas, colocar jardim, janelas e ir ocupando, né? Aí, essa ideia, então, toda das aberturas, a gente foi tratando todas as elevações que fizeram no levantamento, camada por camada, a abertura que tinha, sempre tendo uma visão da cidade, da cidade para fora e de dentro para lá, e sempre colocando o jardim, e, então, aqui, você pega esse eixo aqui do financeiro e vai e vai até a rua, ali da coisa, aí essas vielas, então, a gente identificou os galpões que tinham uma estrutura de telhado independente, porque aqui já estava assim, tinha um telhado independente, um puxadinho, outro telhado. Então, a gente, onde identificou, tratava com segurança esse telhado e fazia entrada de luz. Por esse meio, identificava todos os galpões. Então, as entradas de luz e faziam essas vielas e praças. Aí, entrada de bicicleta, e aqui, abrindo janela, uma nova proposta, vocês vão ver aqui, todas essas cortinas, todos esses recortes, toda essa parte têxtil, entrou uma parceria com uma artista designer têxtil, que é Renata Meirelles, o nome dela, mas não é parente do Fernando. Então, você tem em cada espaço, vocês vão ver uma solução dessas. E a paisagista? A Cissa Souza, que trabalhou na equipe de arquitetura desde o começo, acompanhando. Aí, aqui, então, são todas essas ideias dessas ruas. Ah, então, a questão do espaço de encontro, a gente colocou essa rua interna e está funcionando, eles usam, como tem a sala de projeção no meio, então, tem a produção, a gente encaixou essa sala de projeção no meio da projeção, da produção, que é essa casquinha, essa nós, que passa os filmes prontos, e essa rua interna funciona como um lugar de encontro mesmo, com o café, essa proposta de colocar a copa numa área central, geograficamente central do terreno, que é um ponto de encontro do café, todo mundo sai dos seus galpões e das suas áreas de trabalho para esse café e tem essa rua de encontro, né, então, tem os patiozinhos e as praças. Esse era legal o teu. É engraçado que, nesse processo, por exemplo, isso foi uma conversa com o Fernando, ele falou assim, cara, nós vamos tirar a água e o café de todo, porque cada departamento tinha só água e seu café. Então, cara, arrancou. Você tem que, quer dizer, você quer tomar água, você quer tomar café, você vai lá. E aí, é impressionante, porque quando a gente foi fazendo a obra, a gente viu, notou quanto as pessoas que trabalhavam aqui não se conheciam. Procavam um e-mail entre si, mas não se conheciam. E tinha um característico muito diferente. É. Após, o pessoal trabalha meia 24 horas na tela, no escuro, não sei o que, o elenco, aquele pessoal aberto e entra a gente de fora. Então, as dinâmicas variam muito, né? De exterioridade, interioridade, mais luz, menos luz. Então, tinha que articular tudo isso nessa área comum de articulação e dos encontros, né? Aí, eu queria comentar isso. Esse é uma experiência paralelo a esse trabalho da O2, estava fazendo a Vila Taguaí em parceria com o Hélio Olga, que são aqueles painéis utilizando as madeiras de menor dimensão de área de manejo para fazer painéis de função estrutural. E nós fizemos oito casas nesse sistema dos painéis, uma vila de oito casas. E aqui, a gente estava com um problema que o nível da água é 50 centímetros. Você cava aqui 50 centímetros da água nessa baixada. E aí, para fazer mezaninos e mais áreas que precisavam, o mesmo estúdio, e o custo da obra ia ser tanto, aí ocorreu a ideia de usar esses painéis de função estrutural e criar os mezaninos são caixas apoiadas num piso reforçado. Então, basicamente, a sala de projeção, esses estúdios de teste de elenco, tudo isso, foi essa solução. Tudo que a gente teve que fazer um segundo pavimento, não fizemos fundação específica. Então, foi uma solução de custo interessante e, ao mesmo tempo, trabalhamos as cascas dos galpões com abertura e a inserção dessas estruturas, caixas, que faziam esses novos caminhos internos aleatórios, um mais tortinho, um mais fininho, outro mais comprido, tudo bem, mas garantindo o funcionamento com essas caixas. E aí, a pesquisa para nós, do sistema do painel e para o hélio, foi que essa estrutura com quatro metros foi feita aqui a primeira vez e teve aquele desafio de acústica, que é estúdio de teste. E venceu o Fassô. É, e aí lá em cima usa para figurino, acho que agora eu não sei como é que está, porque de tempo em tempo como a série tem um monte de roupa, disso e daquilo são os figurinos, a parte de baixo é teste de elenco, tem o camarim, então é uma... aí aqui... Aí são essas vielas que articulam, que aí vocês vão logo ver aí. Aí vocês fizeram uma beleza aí. Existente anterior. Anterior, quer dizer, o que foi criado de permeabilidade, A questão de permeabilidade, quer dizer... é todo cimentado e a colocação... Quer dizer, então o paisagismo entra, ele entra com uma questão da transparência, de você trazer um outro tipo de ambiente, né? De presença da umidade e da alegria que tem as plantas para dentro dos espaços de trabalho. E com isso também, quer dizer, tem uma questão... Então o sombreamento, aqui é face norte, e tem a questão de drenagem mesmo e jardim mais agradável e mais fresquinho. Aquela brincadeira da área construída com a área permeável, quer dizer, se tiramos aqui, só para... É, o estacionamento é interessante falar que ele é todo de paralelopípedo, então ele também é semi-permeável, bastante permeável, porque ali não tem assentado sobre areia, enfim, uma camada de areia grossa, compactada e tal, mas é isso. Então aqui, quer dizer, na verdade, a gente... Aqui é um telhado, aqui é um telhado, aqui é um telhado e ali é um telhado. Então a gente tirou tudo que emendava aqui, esse aqui é um telhado, tudo que emendava aqui, então aqui tem uma viela, aqui tem esse eixo verde, a viela com a praça, aqui tem a rua, que a gente abriu, abriu tudo aqui, e aqui tem outra viela, então você liga esse, a entrada vai daqui até o outro canto, até aqui, o estacionamento, então você tem toda uma conexão do espaço em termos de caminhos e vielas e tal, que articulam esse galpão que é a pós-produção, que a Ana vai estar lá para receber, esse galpão aqui que ficou publicidade, isso aqui é a planta antiga, depois vocês veem lá a nova, publicidade ou na real, aqui e tal, as salas de reunião e produção executiva, que o FEFA vai estar aqui, esse galpão aqui que entra direto na produção, que é para entrar mesmo direto na produção com a sala de projeção, e aqui ficou financeiro, elenco e tal, então é basicamente um zoneamento desse espaço, criando, olha, a situação real que estava lá, originalmente ali era uma lavanderia, uma coisa tal, tipo abrir, essa realmente é campeão de, essa aqui também, tinha três níveis de laje no piso, é aquele meio, essa aqui é aquele rasgo que vai até a rua, que era todo fechado, aqui a gente abriu tudo isso, era o lugar de troca de óleo da oficina, então, tem isso, reforma, você tem que estar perto, porque aparecem umas coisas no meio do caminho complicadas, esse aqui era esse pedaço, aqui do lado, que tem esse, então é basicamente isso, colocar esse pisinho drenante de rua, que esse bloquetinho é muito interessante, quadradinho, porque é da mesma do parelepípedo, mas é uma coisa de rua italiana, na Europa tem muito, é uma máquina italiana que só um cara tinha aqui, aquele cara, por isso que foi um pouco, esse era um... O gargalo de obra. Não, porque ele é um piso muito delicado, muito interessante, que não é tão de rua, mas é de área pública, então, essa rua interna aqui que vaza, esse galpão mesmo, então, às vezes precisa entrar carro, entra aí, essa grande rua que usa, com a copa, no meio da produção, então, falta de encontro, e que lugar para trocar ideia e criatividade, a praça com os jardins, aí o pessoal vai telefonar, fumar e tal, aí a situação da entrada mesmo, bem livre com a rua, né? Uma coisa interessante, cada momento da obra, essa história do paisagismo, a vegetação era colocada sempre de uma forma bastante exuberante já, eram mudas grandes, quer dizer, é, mas assim, era uma coisa assim, não é que não tinha de esperar, vamos implantar aqui, quando esperar daqui seis meses, oito meses, um ano, o jardim vai chegar, porque é isso a história, né? Então, a ideia era que, cada momento de mudança, o lugar está mais, era um esforço dele estar muito bom, muito bom, muito bem acabado, muito bem paisagisticamente. E a etapa um, exatamente. Então, aí a gente fez toda a calçada em volta, fechou a etapa um, vem para dois, Isso, quer dizer, uma ideia de sempre tentar concluir de uma maneira muito, muito exitosa, cada momento do negócio, obviamente, com todos os percalços, mas, a sensação de que, para quem, quer dizer, a condição dos espaços, de quem trabalhava aqui, para o novo espaço, era sempre muito, porque mexia muito, a gente conversava com cada um, ver as necessidades, quer dizer, o trabalho que dá, você fala assim, vocês vão ver, de pegar, a Ana pegava assim, qual é o arquivo, arquivo de fita, que tipo de fita, quantas prateleiras, quantas fitas, 2.500 fitas, onde vai, a sala é aquela, como vai, quer dizer, o cara tem que participar do processo dele, ele se, se apropriar do lugar que ele vai, e aí ele vai ter toda a surpresa, do bom e do ruim daquele negócio, da situação anterior confortável, da expectativa do novo, daquilo que se desfaz, e daquilo que se constrói. Depois disso. A primeira mudança, depois disso, foi um cautivo, teve muita resistência, teve muita resistência das pessoas, então, eles estavam indo para um lugar, muito melhor, do que eles estavam ocupando, mas tinha uma resistência assim, nossa, mas essa gaveta não dava, não cabe o dinheiro, o dinheiro não sei o que, então, a Ana, coitada, viveu situações assim, que foi difícil, então, essa coisa humana, entendeu, aquilo que a Cris falou, não adianta você fazer um projeto, e largar lá, o cara vai ocupar, então, você fazer com que eles entendam o uso do espaço, é, então, isso é arquitetura mesmo, articular as pessoas. O que acabou acontecendo é que a gente fez um pós-uso, da etapa 1, porque estava aqui na 2. Entendeu, então, a gente viveu isso, então, a gente ficou pegando ônus, então, isso sim, isso não, então, tem aquela coisa que tem a resistência a mudança, mas logo depois, e aí tem a copa, até as pessoas, uns mais, uns menos, aí, isso é coisa humana, tem gente que se interessa e entende, tem gente que só entendeu depois que ajudou, depois de dois meses, tem gente que já entendeu todo o projeto, então, aqui é uma mistura, porque tinha diretor, diretor de arte, etc, e tal, fotógrafos, e tal, assim, aí é uma peculiaridade que na hora que você faz o pós-uso, você também tem que ver o que um acha, o outro acha o mesmo durante, e aí você tem que gerir isso, então, a gente montou um escritório dentro, em cada etapa, aqui está o Henrique, é o Henrique? Não, é o Gil, é o Gil, o Gil é um arquiteto que trabalha na equipe do Hélio, que a gente montou, o Gil participou do desenvolvimento do painel curvo, da sala de projeção e tal, porque foi uma variável do painel estrutural da Vila Taguaí, que é reto, esse painel curvo da sala de projeção e desses pedaços que estão aí, então, entrou o Gil, o pessoal de arquitetura lá da ITA, nesse processo, esse aqui é um desenho do Fefa, que é um excelente desenhista de detalhe, então, ele entrava numas de fazer o detalhe e fazer a parte artística do desenho, era uma delícia, tem um desenho lá, que da parte toda de, nós fazemos reuso da água de chuva, das coberturas, para o vaso e para a área externa, então, o Fefa fez todo um ex-built, do como foi construído, todo esse aproveitamento de água de chuva, é um desenho que está lá, depois, se vocês quiserem olhar, então, aqui, a gente, né, umas fotos de processo, aí, jardim, então, isso, né, quebra o chão, põe... Essas aqui são aquelas estruturas que fazem as telas, desculpa, quer dizer, isso aqui era montado aqui na obra, como fazer, então, quer dizer, essa coisa do desenho também, quer dizer, era montado, conversado com eles, com a equipe, uma equipe sensacional de serralheria, com... cujo desenho era isso, era para provocar a conversa, provocar o detalhe, como ia fazer, como ia soldar, como ia parafusar, como... quer dizer, era sempre uma provocação que voltava, e, para a gente chegar no melhor resultado, quer dizer, que fosse compreensível para o processo, quer dizer, não interessa, o desenho em si, ele é só um pedaço, ele é só um veículo de comunicação, só, ele não é a realidade, ele não é... é o que era usado, é o que a gente usava para conversar. o registro, a conversa, usava para ter ideia. Isso. Porque chega uma coisa, uma hora, que você tem que fazer uma adaptação, você está aqui, é a obra, então, essa equipe de serralheria em particular, se mostrou muito criativa, junto com a gente, a gente fez todas as questões das luminárias, com serralheria, todas as mesas, tudo a gente foi fazendo com a serralheria da obra, e com a marcenaria de lá, então, quer dizer, ninguém bolou que ia ser assim no começo. Então, o fato, assim, essa coisa do contrato, isso que eu vejo, que é muito difícil, na hora que você vai fazer, se a gente tivesse feito um custo de projeto fixo, do começo até o fim, no fim do segundo ano, a gente já estava trabalhando de graça, se quisesse chegar nesse lugar. Então, às vezes, conforme a situação, a arquitetura do contrato, do processo que você vai entrar, é um negócio que tinha que ter duas, três matérias na faculdade para esse assunto. Porque, no fundo, você chegar ao fim do que você pensa que é o projeto, então, eu me sinto como arquiteta, eu gosto desse assunto, e cada história eu penso nessa arquitetura, dessa maneira que a arquitetura vai ser valorizada como resultado, da natureza do nosso trabalho, e como se dão as remunerações disso. Então, aqui, por sorte, a gente fez essa proposta, tinha que ter um preço fixo no começo, porque ninguém contrata por preço variável, mas um preço fixo até um ponto, que foi até o anteprojeto, eu estou repetindo isso porque é interessante, isso serve para vários projetos. E aí, a partir daí, você fala assim, não, não preciso ter lucro, eu ganho custo. Ninguém sabe que esse ganhar custo para nós, é super precioso, porque chega uma hora, em nome da causa, você já não ganha nada. Então, esse é um pé na jaca total, da coisa final. Então, quer dizer, você conseguir, de repente, no executivo, gerir o processo, dizer tudo o que você vai fazer, e cobrar por custo, custo de desenhista, custo de coordenador, custo de arquiteto curã, para eles aqui, por exemplo, que são uma produtora, foi mais fácil de entender, porque é produzir um espaço, e pagar o custo da produção. A gente não ia ter lucro, era bom negócio, e para nós, foi uma maneira de viabilizar a história, ser cobertos no custo, custo de equipe, de forma como a gente queria. Eu lembro que eu negociei, tipo assim, vai pagar só custo, da equipe, a partir dessa hora, e se precisar chamar mais gente, e eu quero decidir que vai ter mais gente. Sabe aquela coisa, de repente precisa mais, para não onerar demais cada um. E aí você fica por conta, e é interessante, nesse sentido aqui, funcionou muito isso, a gente acabou fazendo mobiliário, não era para contratar, profissional de iluminação, o cara lá do estúdio, a gente mesmo, aí o Celso e nos viramos. Então, esse é um depoimento que eu queria dar, assim, da preocupação com essa questão da contratação do arquiteto, da valorização da arquitetura, e que cada história é uma, e pode ser uma. E a maneira como você fecha o primeiro capítulo, é mais ou menos fundamental, o que você consegue conversar. Por isso, toda vez que eu encontro alguém, posso falar, aquela história de você fazer um estudo de graça, e entregar um desenho, morreu ali você, do começo até o fim. Porque não é que você está ganhando uma oportunidade, você está dizendo que você até topa, fazer uma coisa e entregar, em nome de ter uma oportunidade, de ter uma coisa realizada. Só que isso não vai ocorrer, porque o processo é longo, a chance de construtoras, clientes, etc., se apropriarem do processo, da metade até o fim, é altíssima, e aquilo que você bolou ali, e entregou, achando que é uma tremenda oportunidade, de ter algo realizado, não vai ocorrer. vai ocorrer o entendimento de que você é uma pessoa que se entrega para o trabalho, porque quer ter uma oportunidade. Então, uma das coisas muito complicadas dos processos de arquitetura, é a gente mesmo. Porque se todo mundo, alguém contrata um advogado, e fala, dá um parecer de graça, depois, quem sabe, você pega a causa. todo mundo entende que tem que pagar uma hora de advogado. E no caso de arquitetura, a gente tem esse equívoco, muitas vezes. Acho que já está melhorando muito. Mas, se você pensar, o Brasil, São Paulo, os espaços, o resultado dos espaços, são, de maneira geral, de muito má qualidade, e se pensar que a gente, arquiteto urbanista, a nossa função é pensar espaços de boa qualidade junto com as pessoas, onde que, o que está acontecendo? Não há de ser que as pessoas não querem bons espaços. E por que o Brasil precisa de um monte de arquiteto? O que acontece que a gente não está inserido nos principais projetos? O que acontece que o Minha Casa Minha Vida não tem projeto? é um negócio tão revoltante isso, então tem um problema que é nosso, que é como que a gente pensa a nossa inserção no processo. Então, a gente não pode pensar que é contratado para fazer projeto. A gente é contratado para realizar um espaço construído que as pessoas usam. Isso é até mais complicado, entre aspas. Então, virar uma fabriquinha de projeto e fazer um monte de projeto é um seis por meia dúzia que uns conseguem mais, uns menos, mas que... Então, é uma luta que eu acho a gente como arquiteto de pensar esses processos para fazer a coisa sair. Então, aqui, na verdade, nós estamos contando uma história com o depoimento de uma equipe da maneira como foi e com a facilidade de ser uma produtora que entendeu obra como produção. e, no fundo, é. A obra é uma produção do espaço projetado a ser ocupado e construído. E o cliente ser um arquiteto também que isso ajuda. É, mas também, assim, tem uma coisa nossa de se colocar assim, porque a ideia foi, no começo, é. Quanto que custa o seu projeto? Ah, tanto. Ah, o fulano é tanto. Falei, ah, bom. Mas, entendeu? Tem um embate inicial que a gente devia fazer mais encontros. Vocês que gostam de bolar cursos diferentes. Conta aí como que você combinou com o seu cliente e quanto que custou o negócio e o que aconteceu da metade para frente. Se fizer um curso desse, abre o jogo aí. Como é que foi que aconteceu? Por que aquela obra saiu boa? Por que aquela saiu ruim? O que aconteceu com você na metade do caminho, com o seu escritório, com a sua família? Quanto você gastou e como que você está se sentindo? Entendeu? Aí, vamos fazer o curso disso para você ver. Aí você vai ver quem conta, quem não conta, quem inventa, quem vai. Isso tem que virar assunto para nós. A gente está muito fraco. Esse curso é bom, né? Esse curso é excelente, meu. Vai lotar. Não, tem que abrir o jogo, né? Abre o jogo. Não, jogou. Não, e se fortalece. Quem vai contratar um advogado para uma hora e achar que não precisa pagar? um médico, um advogado, não sei o quê. Daqui a pouco inventam um programa e mais arquitetos, porque a gente está cheio de arquitetos. Entendeu? É um negócio muito sério. E eu, praticamente, só para terminar isso, cadê o Ale, o Fefa? O Minha Casa Minha Vida está me deixando assim e vai continuar forte. Cadê projeto? Eu vi agora, eu cheguei ontem, uma da manhã, de Santarém. Eles fizeram o Minha Casa Minha Vida lá de 3 mil casas sem projeto de área comum numa área que inunda. Primeiro que desmataram uma área enorme. Você olha assim, perto do aeroporto, tem uma mata assim. Você anda pelo rio, chega aquilo que agora tem o Minha Casa Minha Vida. Primeira chuva que deu, entrou lama a um metro nas casas. Há quase um ano, que foi da última vez que eu fui em outubro, há quase um ano desocupado, ninguém vai porque inunda o metro, não tem árvore, não tem área de uso comum, é um conjunto de casas colocadas, ou seja, não tem projeto e tem dinheiro para fazer obra. Então, quer dizer, é muito sério isso. As coisas sendo construídas sem projeto. Por que não estão os arquitetos lá nesse movimento de construção de casa? Está muito sério. Tinha que falar isso, pegar um problema desse, então, um outro curso. Pega uma foto. Não, por exemplo, uma foto de uma coisa construída. Essa, o Minha Casa Minha Vida de Santarém. O que aconteceu aí? Ah, eu acho que foi isso, isso e isso. Ah, eu acho que foi isso e isso. O que aconteceu para aquele troço estar construído daquela forma? O que acontece com aquela rua, com aquela casa ou com aquele bairro? A partir do contrário, não do que é legal, porque a gente gosta de falar de coisa gostosa, legal. Então, eu não gosto de falar de esgoto, saneamento, não gosto de falar de obra mal feita, não gosto de ver coisa com muro feio e obra feia. Mas, podia fazer isso. Assim, também, na paralela, eu pego uma coisa bem feia, um esgoto bem na rua. Você vai na Santarém, a cidade inteira joga esgoto no rio. Você anda assim, aí desenvolve aquelas... Não, você não viu o que é. Passa uma aguinha aqui, a variedade de passarelinha que tem sobre. Então, os muros são todos enfeitados com azulejo, com isso, com aquilo. Aí vem a calçada, tem uma variedade de passarelinha para pular o esgoto que anda em uma cidade inteira. Então, quer dizer, não, eu não posso entrar nisso, mas é que eu queria dar essa coisa assim, da nossa responsabilidade de arquitetura e projeto nesse sentido. O nosso objetivo é ter a coisa pronta e como fazer para isso. Então, essa é uma grande coisa que eu acho que tem que ser olhada. Então, é isso, obra. É, voltando. Voltando essa coisa toda. Então, quer dizer, essa é uma ideia legal da... Quer dizer, o Henrique, esse é o Henrique, a Ana, eu. Quer dizer, a gente começou a bolar, quer dizer, essa era uma caixa para juntar quatro mesas na pós-produção. Essa coisa de eles fazerem os trabalhos de tratamento de imagens pós-filmagem e tal, para preparar os filmes de publicidade e cinema. Então, quer dizer, a quantidade de coisa que chegava dentro, como é que a gente ia distribuir em função de um desejo de juntar quatro mesas, que era uma coisa conversada com o diretor da pós-produção, como é que eles iam trabalhar, que maneiras eles iam trabalhar, porque eles trabalhavam embaixo de uma lona com uma aparelhagem de 50, 60 mil dólares embaixo de uma lona que pingava água e ficava aquela bolsa de água e fazendo uns puta-filmes. Não, isso é chocante. Isso é chocante. Máquina de 200 mil dólares. Você está gravando aí. Ai, desculpa. Depois edita. Depois edita. Então, mas enfim. Mas, assim, cortininha preta. De vez em quando eu toco um negocinho aqui, assim, afasta a máquina, afasta a mesa. É assim. Aí depois, então, quer dizer, essa perspectiva de você poder criar um espaço, quer dizer, isso é um problema. Porque você, você nessa situação de poucas possibilidades e fazendo coisas incríveis, você é demais. Você com bastante recurso, quer dizer, com bastante qualidade, o que acontece? Essa é uma questão que, é, é isso. E aí, vamos transformar para onde? Quer dizer, tem que ser, a própria gerência, a maneira de trabalho está sendo pensada junto com a arquitetura. isso que eu estava, esse é um exemplo interessante. Tem coisas que deram mais certo, tem coisas que deram menos certo, do ponto de vista até do efeito dessas, dessas, dessas realizações, que parecem ser sempre muito legais e super interessantes, mas elas têm problemas. Sempre. Pequenos, médios, a gente enxerga de um jeito, o usuário, as pessoas enxergam de outro, né? E tem uma coisa importante aqui, quer dizer, dentro desse processo, a gente, sabendo dessa consciência e vivendo esses percalços do que já foi feito e o que deu certo e o que não dá certo, que você está aqui para ver, que é uma experiência fantástica, né? Coisa que você, assim, quando você realiza apenas o projeto, enderga na obra e você vai lá de vez em quando, você não tem ideia e depois a pessoa que mora, que vive aquele espaço também não liga para você para falar, ó, meu, está uma droga, está quente, está luz, não aguento. Essa coisa do pós-ocupação, essa experiência aqui é incrível. Você está aqui sofrendo, olhando para você, foi você que fez aquilo, está chovendo ali, aquela janela está vazando. Bom, janela vazando é um problema. Água pingando na sua mesa é um problema, isso não é, não quero saber se a casa é bonita, se está linda, se a cortina é super bacana, se tem um super conceito. Está pingando água, se tem um problema executivo, o que aconteceu, como é que você lida com isso. Quer dizer, são coisas do processo e você está aqui para responder sobre isso e a gente estava aqui para isso. Então, e tem uma coisa que é, tudo que a gente pensou era uma coisa que pudesse ser desfeita, que pudesse ser móvel, que pudesse ser dinâmica. Então, quer dizer, a própria estrutura, o piso elevado, como você fazer, quer dizer, hoje é assim, mas amanhã pode ser que não seja. Não tem nada? Quer dizer, então, tem essa coisa da flexibilidade, de elementos que você tira e põe. Porque a produção ali, essas tapadeiras que a gente usou, a gente desenhou com rodinhas porque eles fazem a sala com isso. Então, tem hora que aquilo está cheio, é uma produção. E agora está encostado porque a produção está em outro lugar, não está aqui. Então, é bem flexível mesmo o negócio. Então, aí a coisa de obra, aqui, de croquis, a encaixar as coisas da madeira, a quebradeira aqui para fazer isso, a instalação das caixas. Eu acho que, de repente, a gente vai ter que acelerar porque a gente tem muita história. e aí, assim, entre isso, o croquis, aqui é na pós, aí era uma solução, sala de projeção, aí, todo esse esquema de desenho articulado à obra. Isso, na verdade, o que eu acho, e que foi nesse caso, e acontece em outros projetos, por exemplo, mesmo na Vila Ataguaí, que foi uma parceria com a engenharia, é sempre assim. Agora, nesse negócio de Santarém, que é uma coisa mais ligada à ONG, também é assim. Na verdade, o que acontece com a arquitetura hoje? eu acho. Eu vejo, às vezes, também tem esses coletivos que misturam vários profissionais. Se a gente não trabalhar desenho, com orçamento, com execução, a qualidade arquitetônica e a obra, dificilmente vai sair do nosso interesse arquitetônico. E, para ser preparado para isso, as faculdades estão com canteiros não tão fortes. Tenho cursos mais interessantes como esse de vocês que estão querendo discutir, ver coisas variadas e conversar direto com as pessoas. E, assim, outras iniciativas sendo feitas, mas, em termos de formação, de preparo, a gente tem que avançar nesse sentido, do desenho mais atendendo à demanda real, com orçamento, com a qualidade arquitetônica e artística e execução. Então, cada projeto, se você conseguir avançar um pouquinho nisso, é um ganho enorme. Mesmo que não seja todo, um pouquinho, na nossa visão, não sei. Enfim, são outras coisas. Essa aqui, também, o trabalho com a Renata de cortina, com o Edilson, que era o serralheiro, esse de amarelo ali. Quer dizer, essas peças, esse negócio, como ia prender a cortina. Então, você estava com ele, com a Cristina, com a Renata. O desenho executivo, a troca com o cliente, o AutoCAD desenhado. Digamos, eu fazia, eu com a Tati, mas a Ana trabalhava meio, assim, fazendo esses levantamentos, os desenhos dos objetos e tal, e tudo que precisasse junto. E o Fefa, volta o teu desenho aí. Isso aqui. É um exemplo muito forte. Estava montada a estrutura que veio aí, te montou, mas tinha que fazer um negócio para a cortina. A Renata trabalhou comigo, uma parceria de artista, designer com arquitetura, para desenhar como que era a cortina. Como que vai pendurar e a peça, você com a turma de serralheiros amigos que ficaram muito próximos do Fefa, a parte dos serralheiros. Então, ele tinha, e se fosse assado, na verdade, é uma criação do serralheiro, do Fefa, que voltava, conversava comigo, com a Ana e com a Tati, para decidir. Então, era o menor custo, porque o cara falava, pode ser assim, mas isso é caro, pode ser assado e não sei o quê. Então, o desenho servindo para a decisão e buscando a solução. Esse é um exemplo bem forte. E foi feliz você estar podendo ver isso. Isso aqui é um último, que a gente, agora nesse último momento da Clinal 2, a gente fez um sistema de aproveitamento de água de chuva. Isso aqui é uma ideia de um painel que a gente vai colocar, que até vai mudar muito do que isso, mas enfim, são desenhos para explicar o funcionamento. Isso é uma coisa que serve para quem visitar, serve para uma orientação de manutenção e serve para dar como é built, como funciona o sistema, por onde passa, por onde passa a tubulação. Então, o negócio é um complexo. Essa foi a primeira forma que deu, não vai ficar assim. Então, isso aqui é um croquete, o primeiro croquete é onde ela pegou todo o programa, lá atrás, antes de começar qualquer coisa e botou. Então, isso é um desenho muito legal, porque é onde você realiza. A primeira, você tem que materializar toda a complexidade do que você vai fazer. Então, é de caber. O que foi isso? Foi desesperador isso. Eu imagino. Porque, na verdade, tinha um monte de programa, de um monte de coisa e tinha aquele conceito e tinha que fazer. Aí, eu falei, não, eu tinha tentando fazer em autocadro, o negócio, eu falei, então, pegamos uma planta e colocamos. Então, na verdade, isso aqui é só um programa gráfico do primeiro momento, foi o primeiro estudo preliminar, mas que tem essa ideia já do zoneamento aqui, aqui, da entrada de jardim, aqui. E aí, a colocação de todas as coisas muito complicadas, e isso foi modificando. Após que não ia crescer tanto, usou isso, aí tira o financeiro daqui, põe para lá e tal. Esse gerenciamento de programa é um trabalho junto com o Esli, muito forte, e com o Fernando. Então, houve sim um trabalho que, isso é arquitetura? Não é arquitetura? Não sei. Mas, para sair a coisa, precisou fazer. Conversar sobre o espaço junto com as pessoas que iam fazer, no caso, uma empresa. Então, é um processo realmente participativo na medida do que dava para fazer sair. É fundamental para construir o programa. Ela não é só, ela não recebe um programa e executa o programa. Isso pode acontecer. Claro. Você tem um programa, um tipo de empresa. Dificilmente. Eu não acredito. Normalmente, o que pode acontecer? A pessoa pensa que é assim. E chega e fala, olha, o programa é esse, não vai ter problema, nós não vamos mudar, mais quanto custa para fazer esse estudo, fica tranquilo, não vai mudar. Não tem, nunca vi um negócio que pegou o primeiro e foi feito. Bom, então, terminou. Isso aqui é para terminar mesmo, quer dizer, é a situação que ficou. É muito legal, outra coisa, comentar essa coisa dos desenhos, que assim, esse desenho que acontece aqui, ele é um desenho, ele já é, a gente ia fazendo a obra e produzindo os desenhos de arquitetura finais. quer dizer, a gente ia fazendo o as-built, esse é o final. Quer dizer, a gente ia fazendo o as-built, a gente tinha o projeto para realizar, às vezes não dava para realizar, então muda o desenho, muda o desenho, muda o desenho. Então, é o processo do desenho como registro, como proposta, como conversa. Quer dizer, então, eu acho isso muito legal. Quer dizer, como essa linguagem do desenho, ela é fundamental para a comunicação. Não do projeto, mas para a comunicação, para o entendimento, para o mútuo entendimento. E aí do projeto também. Sim, não. Chega no fim, é gostoso você ver plantas, colas de patadas, isso aqui, quer dizer, isso aqui está aqui. Então, esse está lá, hoje em dia, é isso. É, mas isso aqui está, muitas coisas daqui estão aí. Não, praticamente o conceito, e na verdade, na hora que você define aquele conceito inicial, ao fazer, o zoneamento, ao fazer as transformações, tem o embate da relação do arquiteto com as pessoas. Tem coisas que você não pode falar, ah, vamos acabar com essa viela aqui. Não, não vamos acabar com essa viela aqui, porque tem isso aqui, tem isso aqui, tá, tá. Tem coisas que é do escopo nosso, é participativo até um ponto, porque tem coisas que são da natureza do trabalho do arquiteto que tem que ser respeitado naquela posição. Então, isso é muito claro, né, então, e tem que ser, e cada um que arrume um jeito psicológico de se fortalecer para fazer isso, porque é dificílimo, né, então, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas aí você volta, cai, levanta, cai, levanta, normal como tudo, né, não sei, de repente tem impasses, não dá para ser de determinado jeito, né, então, mas é tudo isso, né, então, na verdade, assim, ó, nós estamos aqui, ó, aqui, então, o que vai acontecer agora? Fefa, você vai estar por aqui nesse pedaço, né, Ana vai estar aqui na pós, lá dentro, Tati, cadê a Tati e o João? Tá aí? Tudo bem para você? Tá, você quer? É? Aqui na, no, na 1, né, e eu vou ficar meio aqui na copa, aqui um pouco na planta, tal, né, com essas plantas, se alguém quiser tirar dúvida aqui desse pedaço, e aí a ideia, eu não sei se a gente falou demais, falamos com certeza, mas o que aconteceu com o tempo, Celso, você tem? 15 para uma. Ah, demais, aí eu não sei vocês. Pode dar a volta, no final, se alguém tiver também alguma dúvida. Gente, desculpa, é que é muita informação esse projeto aqui, e cada recorte que a gente faz é difícil, desculpa, passou do ponto, perdi a hora. Tá, então, é assim, aqui na Pós, eles não tinham, eles começaram com ideias de ocupar uma área menor, e aí depois, ao longo do projeto, eles foram pegando um monte de trabalho, e a Pós foi crescendo, então, no começo, eu ia ocupar uma faixa desse prédio, e aí teve que, o financeiro teve que ir para outro galpão, para a Pós poder ocupar geral aqui. Então, eu tinha essa dificuldade de precisar de muita infraestrutura, assim, os dutos de cabeamento que vieram lá de fora eram gigantes, tudo, então, essas foram questões difíceis de se resolver. Aqui na Pós, a gente teve a consultoria do Jeff, que era um engenheiro de acústica, que agora ele se mudou, ele é do país de Gales, mas ele trabalhava aqui no Brasil, e aí foi super interessante para a gente, porque ele orientou em tudo. Aqui a gente tem um problema de ser perto do Seas, e passarem os caminhões, que é um barulho grave, então, é difícil de isolar, e as pessoas que estão fazendo a montagem nas ilhas, tinham que ficar em um ambiente mais silencioso, de tudo. Então, ele orientou a gente com relação à espessura das paredes, os encontros das placas de gesso, os forros também, a gente teve que fazer forro duplo, então, teve essa parte da consultoria. O que mais? Deixa eu pensar. Então, a parte que eu mais trabalhei aqui foi a parte do mobiliário, né? Então, a gente desenhou absolutamente tudo mesmo, então, isso foi muito interessante. Então, toda a parte de como subiam as tubulações, os conduítes, e como eles alimentavam as mesas, como vinha a iluminação, cada tipo de trabalho exigia uma iluminação diferente. Então, tinham pessoas que precisavam da iluminação vindo de trás da tela do computador, aí a gente desenhou uma prateleirinha, para vir a luz de trás. Outra questão, aí, questão mais de mobiliário, né? O pessoal que trabalha aqui, a maioria é frila, tem poucos funcionários que são permanentes, então, a gente tinha que fazer armarinho, tipo locket, para as pessoas deixarem as mochilas. E foi esse armarinho que acho que acabou definindo um pouco a separação dos espaços aqui, né? Então, esse armarinho que eu desenhei, e aí as pessoas guardavam as mochilas, e eles são tipo Lego, eles se encaixam em cima do outro, tem rodinha. Então, era a ideia de eles funcionarem como divisórios, e assim, tá funcionando. Mas como eles tem rodinha, no fim das contas, as pessoas acabam mexendo, né? E vai ficando tudo mais, mais fluido do que a gente imagina. E tudo foi produzido na Marcenaria da Quim? Tudo foi produzido na Marcenaria da O2, mas que é na Granja, né? Que é no quilômetro 21 e meio da Raposa da Vaga. Ah, eu não sei dizer assim, tempo, porque... E é acontecendo sempre, sabe? A primeira coisa que a gente desenhou foi a mesa. Então, a gente definiu que ia ter uma mesa padrão para todos os espaços. Então, todo o layout foi baseado nessa mesa de 1,40 por 70. Aí a gente fez um protótipo, e aí saiu fazendo os layouts com esse protótipo. E aí, e a partir daí, a gente foi fazendo. Então, a estrutura da mesa foi com a equipe de serralheria, e os compensados foram com a equipe da O2, e a gente teve que misturar as duas equipes. E... Acho que... É isso, mas não é. Ah, beleza. Obrigado, né? Obrigada, Raul. Obrigado. Bom, então, vocês andaram, né, pela O2. Vocês conseguiram, provavelmente, entrar em todos os lugares. Eu estou até conversando, com o André aqui, porque ele, como ele trabalhou muito tempo aqui, né, fazendo uns frilas e trabalhos... tem ele que ter um depoimento do André. É, então. E daí eu falei assim, nossa, mas é estranho, né, porque não tem ninguém no final de semana trabalhando. Ele falou, meu, está acontecendo alguma coisa, o pessoal se organizou, não sei o que bem. Porque, normalmente, sempre está muito cheio aqui, né? mesmo que em semana à noite, porque a pós é 24 horas. As ilhas de edição parecem cassino, Você fecha lá, só sai de dia ou de noite. É, então. Então, bom, a gente deu, acho que, por um lado, foi bom estar vazio, né? Porque a gente conseguiu andar com mais liberdade, sem atrapalhar o pessoal que está trabalhando. por um outro foi ruim, porque a gente não consegue ver também como as pessoas se ocupam, né? A quantidade de pessoas é difícil, né? No dia a dia, e você também tem a proposta do sábado. Bom, não sei, vocês andaram, viram, eu acho que absorveram um pouco da nossa conversa, tanto na sala de reunião, como antes aqui. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar, algum detalhe que vocês olharam. Sei que teve muito papo paralelos, que é legal, porque tem gente que é mais tímida e não fala em público. Mas se alguém quiser fazer alguma observação, ou algum comentário, eu acho que é bacana também ter essa resposta, tanto para o pessoal do escritório, como para a gente do curso também, e entre vocês, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu gostaria de ouvir mais o que não gostou. O que não gostou? às vezes a gente se pergunta, ah, você gostou? Ah, então, eu tenho... O que você não gostou? Eu tenho uma pergunta, então, já que você falou, hein? Eu não ia falar nada. Não, porque eu estava até comentando, eu estava comentando com a Ana, na verdade, lá dentro, que a questão do... na área dos... testes de elenco, essas coisas, é super quente lá, né? A cobertura, eu acho que não teve o mesmo tratamento. a gente também não. A gente também não. Na verdade, o que que é? Mas é tão barato, tirar... Ah, então vamos fazer uma reunião. Então, na verdade, aquilo foi a etapa 1, já que é... Não, pode... Na verdade, aquela é a etapa 1 de obra, Então, na verdade, a gente estava no começo dessa história, então tinha essa proposta de... Eu também, mas é legal. Mas é legal, porque... a gente chamou... Não, fica verdadeiro, porque... Você sabe, né? Pode. Você vê por foto, sabe, claro. O telhado caiu há 20 anos, mas o que que vai cair agora? É mais ou menos isso. Então, conseguir o reforço do telhado, a troca da telha, que era uma internite velha por essa e tal, foi o ganho da primeira etapa. Entendeu? Aí, na segunda, que foi essa, a gente fez o reforço do telhado, a troca da telha e colocou esse material, de proteção térmica, barato, mudou. E esse aqui, que foi o último, a gente fez o reforço do telhado e a troca da telha para uma telha térmica. Então, na verdade, teve um processo que foi de conquista de soluções, envolvendo custo e etc., que a gente foi batalhando para que ocorresse. E a gente chegou a fechar uma proposta para lá, aproveitando o ar-condicionado da POS, com o que sobrou, e aí, porque a POS também foi uma batalha, a gente conseguir colocar o VRV, que é um sistema de ar-condicionado mais atual e tal, que demorou uns seis meses para a gente decidir, entre visitas, esse é para o curso 1, entre visitas ao Senac, leva um, leva o diretor, leva tanto, traz o japonês engenheiro de não sei o quê, porque é melhor, para resolver esse melhor, e o que sobrou de lá, a gente fez uma transformação para usar lá, tem um projeto que era para ser implantado e não foi. Então, na verdade, você não gostou, a gente também não gosta muito, mas para trocar a telha de lá, teria que reforçar mais a estrutura e seria um custo maior, porque é uma carga maior. Então, foi o reforço da estrutura, a pintura da estrutura com a mesma telha. Eu queria o que teve que a gente fez aqui, eu estava falando para a pessoa também na frente, nesses três galpões, neste aqui, nessa cobertura, e nos dois lá, a gente fez uma pintura, são todas telhas de fibra e cimento, a gente fez uma pintura cerâmica, que é um material de uma alta refletância, reflete 80, 90% do calor, não fica, e mesmo assim, só que o problema lá não é, aí eu estava falando assim, você tem a questão da entrada do calor, mas você tem uma questão de ventilação. Então, quer dizer, o galpão, ele é muito interessante, muito legal, parece que ele é tudo certo, mas a questão, a sensação ali, a avaliação do cara, do Hélio, que foi consultor, que faz a parte de ar-condicionado, é que ali você não tem troca de ar suficiente, então, essa sensação que você tem, que às vezes é imperceptível, e a gente passa a perceber, porque a gente passou a olhar para isso, esse arzinho que passa pelo seu rosto, isso é uma questão que dá a qualidade, a sensação de calor, então, essa coisa do ar estar parado é que é o problema, muito mais do que a temperatura exatamente que está lá dentro, que não está muito diferente dessa aqui, só que aqui mesmo, então, aqui você tem, a gente, aqui você tem, hoje, tinham várias janelas fechadas, então, tem uma questão de... Vamos combinar que a gente veio num dia bem quente também, e tem que realizar o projeto, tem que fazer o projeto, e não é um projeto de condicionamento, é um projeto de circulação de ar, não é de condicionamento, Então, você vê que por aí você vê, assim, essa coisa da arquitetura é complexa, porque, no fundo, você tem uma certa luta contra a correnteza em vários níveis, em várias escalas, em vários cortes, em várias elevações, porque, no fundo, são coisas que você consegue muitas e outras nem tanto, então, esse é o tipo do exemplo que precisa ser implantado, pode ser implantado, tem o projeto, tem os negócios, né? O que é que não faz? É. O elenco não é algo produtivo, que dá uma renda, todos são entendidos como empresas, tá eu, tá perdinho. Então, é isso, tem a realidade da empresa, que tem setores que são mais lucrativos, são entendidos como negócios individuais, então, às vezes, tem soluções que são priorizadas. empresas. É negócio, né? O cara vai ter que apostar, eu vou fazer esse investimento, eu vou... Mas isso pode ser feito alguma hora, né? Isso é uma pendência, essa é a pendência que tem, assim, entre outras miúdas, mas a grande, assim, que eu não entendo é essa. E a instalação, justamente, de um sistema de organização e manutenção para ir cuidando do espaço. Acabou, em 2013, o FEPA ainda ficou fazendo alguma coisa de SBT, e essa esquema de equipe de manutenção não está, assim, bem entendida, assim. Então, isso é o que eu sinto como um ponto ainda, assim, defendido, batalhado e tal. Você vê as cortinas que estão ficando sujas, o negócio... As luminárias sujas, lá no meu elenco, já vi aquela história. Então, é coisa de determinação. Então, se a calha não limpa, porque o FEPA cuida da calha, se de repente não limpar, vai inundar lá de novo. Então, são série de coisas ligadas a cuidar de manutenção, mas se não fizer, vai deteriorando. Não, a estrutura aqui é muito grande. É tudo muito pesado aqui. É muito pesado. A carga elétrica é muito grande, a demanda de água é muito grande. É tudo muito... Tudo grande. A gente não parece que não, mas é. Quer dizer, o espaço, ele deu essa esfriada, mas é muita coisa. É, mas é também, assim, os acabamentos são muito simples, não é uma sofisticação que o espaço dá uma leveza que parece que não tem. Não transparece o quão pesado que é a parte da infraestrutura. É, porque ela está incorporada ao desenho. Exatamente. Ela está tentando se harmonizar. É, na verdade, só esse questionamento que eu fiz sobre a temperatura, na verdade, a gente sabe que tem milhões de qualidades nesse espaço que a gente andou e viu e tal. na verdade, mais uma coisa também para passar para eles que a importância de você vivenciar a obra de arquitetura é o que vai trazer esses questionamentos, entendeu? Tipo, tanto a gente está andando, porque pela foto que a gente colocou lá do Pedro Koch, que tem um rapaz sentado no teste de elenco, ele fala, nossa, tranquilão, não sei o que, e você não entende qual o espaço que é aquele lá. E ele é um espaço que fica meio atrás, né? Daí você vai meio procurar aquele espaço quando você está andando, então, essas coisas você não traz, o projeto você entende, tudo bem, a foto você tenta associar, mas essa questão do pé direito, de você saber se está batendo um vento na cara, o ar-condicionado, essas coisas a gente... É no dia a dia mesmo. Por isso que é legal essa proposta de vocês, de ir visitar, conversar, andar e conhecer, é super bacana, né? Então, bom, acho que vamos encerrar, então, queria agradecer a Cris, o Fefa, a Ana, a Tati, o Mal João, que participou da aula ativamente também, e é fundamental. Bom, é isso, obrigado a vocês aí também, a gente se vê na próxima aula, que vai ser no Edifício Simpatia com o Álvaro Pontoni, infelizmente mudou, era para ser a casa do irmão dele, do Pedro Pontoni, só que não deu certo por uma logística de calendário do Pedro mesmo, e então a gente vai no Simpatia, tudo bem, o Álvaro conhece o pessoal, a gente vai entrar lá, vai ser bacana, a gente já teve uma aula com o pessoal das árvores, no Corujas, então, acho que tudo que a gente... Estava o Otávio? Estava o sócio dele, e foi interessante, então a gente vai com o Álvaro, o Álvaro é um cara que dá uma aula super bem, está disposto, então, vai ser muito bom, dia 29 de novembro, está convidada para ele também. Ah, tá legal, parabéns pelo curso, a iniciativa e tal. Legal, Cris, brigadão para você. Quando montar esses outros aí, a gente... então a gente vai deixar na manga a Vila Taguaí, tá? Ah, tá bom, quando quiser, claro, e aqui também, assim, mesmo a gente, está à disposição para conversar. Obrigada. Bom, é isso aí, gente. Então, até a próxima aula aí. Valeu, obrigada, então, pela oportunidade. Aplausos. 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 Obrigado.